Meu nome é Gustavo, eu sou caçador Santa Catarina, atuo como advogado há 15 anos, atuo praticamente em todas as áreas, com exceção penal, e meu foco agora seria o direito tributário. Bom, eu comecei a advogar em 2005, inicialmente minha pretensão não era advogar, mas acabei me encantando pela advocacia. O partido então abriu um escritório com um sócio, posteriormente ele veio passando por um curso público e eu acabei formando uma nova sociedade, hoje com o doutor Fernando e o doutor André. Hoje somos em três, nosso escritório é terminado na cidade de caçador, basicamente direito empresarial, previdenciário e direito civil em geral. Eu conheci a Estúdio Ló através da internet, há algum tempo eu comecei a pesquisar sobre franquias e acabei me interando sobre a Estúdio Fiscal. Foi algo que me chamou muita atenção, eu sempre gostei de franquias e como o conteúdo que eu encontrei na internet me agradou muito, eu comecei a fazer contatos e no início, no início eu acabei não fechando com a Estúdio, mas possivelmente acabei conhecendo a O.O., que me chamou a atenção e hoje estou com uma perspectiva muito boa. Vim para cá, conheci essa estrutura que era uma estrutura que eu não esperava que fosse encontrar, conheci todo esse núcleo de trabalho aqui com pessoas altamente capacitadas, participei agora desse curso que também não imaginava encontrar algo tão bem acabado, tão bem apropriado. São pessoas de alto nível que apresentaram um conteúdo excelente, e inclusive esclarecendo dúvidas que eu tinha antes ainda de ter esse contato com a O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. Hoje nós estamos em dois aqui, mas o meu colega que ficou em caçador, ele está acompanhando através do link. Então, assim, a gente quer começar o quanto antes. Já na próxima semana já gostaríamos de implementar isso, já começar a prospectar nossos clientes. Nós já temos uma carteira boa e a partir dessa carteira queremos ampliar. Acredito que na nossa região nós temos um potencial muito bom. E creio que vamos ter sucesso.